Olá a todos e sejam bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família, seu canal de dicas fáceis, rápidas e práticas do YouTube. Aqui priorizamos a informação e a praticidade para facilitar o seu dia a dia, então para não perder nenhuma de nossas dicas, vai logo se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like para nos ajudar. Não se esquece de compartilhar com os amigos e a família. Hoje estou aqui para te ensinar mais uma receita deliciosa que aprendi com o meu irmão. Uma receita que é perfeita para aquela noite com a família, amigos ou com o seu parceiro ou parceira. Hoje estou aqui para te ensinar a fazer o macarrão ao molho vermelho, uma receita bem simples que leva poucos ingredientes e é super saborosa. E sei que depois desse vídeo você vai querer experimentá-la, então deixa logo o like que o vídeo está muito bom. Todos os ingredientes necessários são, duas calabresas cortadas, uma cebola picada, cheiro verde, azeite, um quilo de molho de tomate e macarrão. Agora com tudo anotado e preparado, vamos para o modo de preparo, que é super simples. Primeiro de tudo, coloque um pouco de azeite na panela. Esse azeite será necessário para refogar. Falando em refogar, vamos adicionar agora a cebola e o cheiro verde juntos. Mexa bem e deixe tudo bem refogadinho. Que fica muito melhor. Logo após os vegetais estiverem bem refogados, adicione o molho de tomate e mexa bem. Quando o molho de tomate começar a ficar morno, está na hora de você adicionar calabresa. Adicione tudo ao molho e mexa bem. Agora, esse processo é um pouco mais demorado, pois você precisa que o molho apure o sabor da calabresa. Ou seja, retire quase todo o seu sabor para o molho. Além de que, o molho precisa também reduzir. Então deixe ferver bem e fique mexendo e vá experimentando. Junto com a calabresa, adicione também algumas folhas de louro para dar aquele sabor extra na sua receita. E continue mexendo. Se o molho estiver muito ácido, você pode adicionar um pouco de açúcar para diminui-la. É super simples. Vamos deixar nosso molho um pouco de lado e vamos para o macarrão. O macarrão tem seu procedimento padrão. Você pode cozinhá-lo em água, óleo e sal e escorrê-lo como um macarrão comum. Agora com tudo pronto, vamos para a finalização. Para nossa finalização, basta servir o molho ao lado do macarrão no prato. Depois disso, é só se deliciar com essa receita saborosa. Você e toda a sua família vai adorar. Eu tenho certeza. E aí, gostou do nosso vídeo? Então deixa o like e não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e a família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.